Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada, quem fala com vocês é o David Jones e rapaziada, mais um episódio de Mortal Kombat 1 e dessa vez é para fazer a missão da história, missão da história não, capítulo da história do Scorpion, tá certo, Scorpion e Sub-Zero foram capturados por Quan Chi, Shang Tsung e a tropa aí da exoterra do mal e a trama está começando a se desenrolar mais ainda, o Sub-Zero está sendo seduzido, pelo lado do mal, mas agora a gente vai jogar com o Scorpion, que no caso é o Kuai Liang e vamos ver o que vai acontecer, eu estou imediatamente do último episódio que a gente postou no canal, então se quiser ver os outros episódios é só ir lá no nosso canal, tá bom, então é isso, vamos começar essa brincadeira, vai. E a tirania dele Após dominar o plano terreno, você estará livre para tornar os Lin Kuei naquilo que você desejar Iha, não escute, precisamos detê-los, não Silêncio, Kuai Liang Mas, irmão Obedeça o Crão Mestre Acha que vence a guerra Os Saga Almas são letais, mas não o suficiente Você só pensa isso porque não entende o real propósito deles Elabore O Imperador Ying construiu esta fortaleza em um período turbulento do plano terreno Havia inimigos em todos os lados Ele montou um exército para proteger o Império E um segundo para proteger a si próprio no além Este é o exército do Dragão de Yin Impressionante Mas a aula de história tem algum propósito? Estas estátuas foram construídas e encantadas pelos maiores magos da corte do Imperador São animadas por fragmentos de almas Uma vez vivas, lutam sem cansar Sem nenhum remorso ou pena Como um aliado Você vai poder comandar vários batalhões Poucos no plano terreno poderiam resistir a Lin Kuei Como se atreve? O pai se reviraria no túmulo se visse isso Era um velho tolo e catuco Foi uma bênção ele sofrer aquele acidente Eu tive razão em deixá-lo morrer Deixá-lo morrer? Você disse que tinha que salvá-lo Mentir Você não conseguia e ainda não consegue encarar a verdade Nosso pai condenou os Lin Kuei à mediocridade Agora conquistaremos a glória Memagem Abertura Abertura Ele é muito espirituoso Vai ficar tagarelando ou fazer algo útil? Esse ser terreno tem que ser neutralizado Bom galera, aguenta aí Olha só, muitas coisas aqui Primeiro, que sequência sensacional de luta dessa do Scorpion Que cutscene incrível Mas o Bi-Han traiu Vai ficar do lado do Shang Tsung agora E revelou que ele deixou o pai deles morrer É o Bi-Han do passado Que era um safado Era um sedento por poder e tal E deu no que deu Só que você viu o exército do Rei Dragão É o exército do Naga Será que o último chefe desse jogo vai ser o Naga, rapaziada? Mas de novo Porque aí ia ficar como se fosse Tá aparecendo a história do Deadly Alliance, né? Tem umas coisas que eu não entendo Porque eu não sei ainda, tá? Não apareceu o Naga ainda, então eu não sei Mas se for o Naga Vai ser muito parecido com a história do Deadly Alliance Então assim, não mudou nada, sabe? Mudou alguns detalhes e tal Mas assim, tudo bem que eu tô entendendo Que eles estão querendo dizer Que o Liu Kang fracassou Isso tá claro pra mim De eles mostrarem que deu tudo errado Que o Liu Kang tentou fazer Beleza? Ele fez o Shao Kahn nascer É... O menino frágil, o Meketrefe Ele ficou sinistro depois Não adiantou nada Botou o Shang Tsung lá no... Pra ser um charlatão Veio lá a crônica fake ou não fake E... A gente não sabe até agora E... Deu os poderes pra ele Aí o Kanchime é uma coisa E tá assim, né? Deu tudo errado Que o Liu Kang tentou fazer Agora vamos lá Vamos lutar aqui com o... Lança e vestida ardente Teleporte e chamas Chama tá Caramba, gostei Vou tirar disso aí Ó, a corrente tá bem interessante Ah não, depende aí Defende aí, escorpião Ah, do meio Caraca, não tem dano Que que é isso? Quarenta por cento Mais quarenta? Que que é isso? Quarenta e três por cento de dano Que loucura é essa? Boa, né? Caraca Pode ter corrompido o Bihan Mas eu sou imune a você Eu sou imune a você Ah, o teleporte Quando você gasta a barra Ele não dá a porrada Aí é pra armar combo, né? Ó, o escorpião tá maneiríssimo De jogar, hein? Tô gostando Acho que eu não sei nada Esses bonecos, né? Quero muito aprender Nova linha do tempo Que que é isso, esse troféu? Ah, cinquenta por cento Do modo história Legal Ah, chegamos na metade, então Nenhum de vocês está apto a isso Não deixem o Quai Liang escapar Não deixem o Quai Liang Não deixem o Quai Liang Não deixem o Quai Liang Marco Existe o Quai Liang O peso é importante. O poluentes impactam a eficácia. Como cracas no casco de um navio, só criam o arrasto e o desaceleram. Entendi. O escorpião está dando porrada em todo mundo. Essa dash dele também é muito boa, essa investida, né, na verdade. Ah, o escorpião é muito bom, né. O escorpião é muito legal. O pessoal é muito estiloso, não tem jeito. Ele e o Sub-Zero, os dois, né, por isso que são mais famosos, não tem jeito. Elemento Fogo é o nome do personagem, cara. Muito bom. O equívoco é seu, Exoterrano. O que você fez? Opa! Tá, vambora. Ah! Ainda não terminei. Por mim queimar, você vai queimar no submundo. Aí, por isso que nesse aí foi o escorpião que fez o Javik ficar com essa cara aí. E aí, por isso que você fez o Javik ficar com essa cara aí. E aí, por isso que você fez o Javik ficar com essa cara aí. E aí, por isso que você fez? O Javik ficar com essa cara aí. Eu queimarei o Javik ficar com essa cara aí. Ah, não saiu. Deixa eu chamar aqui o elemento. Cara, esse Darius aí, esse Darius não falou uma palavra até agora no jogo. Já apareceu algumas cenas, mas não falou nada. Chocão, hein? Então vem cá. A chama de um Lin Kuei não se apaga facilmente. Espalhe-se! Temos que encontrá-lo! O que houve? Onde estava Iran? Ele nos traiu. Estamos todos em perigo. Deixou o pai morrer. Abandonou o plano terreno. Abriu mão da sanidade. Sabia que o Bi-Han estava frustrado. Mas nunca achei que ele poderia perder a ração assim. Não podemos deixar a corrupção se espalhar. Não importa como, eu te ajudarei. Obrigado. Não temos o mesmo sangue, mas nós somos irmãos. Seus juramentos não têm valor? Seu dever é seguir minhas ordens. Não quando você trai os princípios, Lin Kuei. Não vamos sacrificá-los para servir a sua ambição. Se afaste. Essa luta é minha. Chega disso, irmão. Aceite o futuro. Não vão participar disso. Aceite o futuro. E aí o Kui Liang com a cicatriz, né? Que ele é o... Tá meio a fusão, né? Que é o Sub-Zero, Kui Liang com a cicatriz, mas é o Scorpion nesse mundo. E o Sub-Zero e o Scorpion fadados a se enfrentar e se matar. Ou seja, o Liu Kang não conseguiu fazer foi nada. Ai, Errei. Legal que você vê as expressões dos bonecos enquanto eles lutam, né, cara? Muito foda. Muito foda. Aô. Esse é o golpe de gelo do Sub-Zero do Mortal 3. Aqui ele joga para o alto o gelo em vez de jogar para... Toma. Você não é mais meu grão-mestre. O que está fazendo? Quando expulsarem ele, você não vai virar grão-mestre? Você esqueceu de Cyrax e Sector. A lealdade deles a Bi-Han é absoluta. Eles aceitarão a corrupção ao invés de me seguir. Temos que traçar um novo curso. Um que honre o legado do nosso pai e que sirva ao plano terreno. Ajude-me. Não podemos deixá-lo aqui para ajudar o Shang Tsung. Como você conseguiu isso, feiticeiro? A sua chegada é muito oportuna, Geras. O que descobriu? Investiguei Shang Tsung no primeiro encontro dele com a benfeitura. E fiz uma importante descoberta. A essência vital dela, os cristais do tempo que a compõem, não pertencem a essa linha do tempo. Não é desta linha? Como alguém de uma linha do tempo anterior poderia entrar nesta? Isso não pode acontecer. Se não pode acontecer, então o que aconteceu? Não há mais linhas do tempo além das que vieram antes. As evidências apontam a existência de uma segunda linha do tempo, que seria concomitante à nossa. Duas linhas do tempo, lado a lado, avançando simultaneamente? Nem em um bilhão de vidas eu havia visto isso. Mas isso não implica que a outra linha do tempo não seja real. Não há dúvida de que a benfeitora de Shang Tsung veio de lá. E quem é ela? Por que está aqui? De onde ela veio? São perguntas que precisamos responder. Mas não agora, enquanto somos atacados. Eu falarei com a Sindral. Vou convencê-la a deixar o plano terreno, mostrando como a história está sendo manipulada. Você precisará revelar a ela que no passado você foi guardião do tempo. A situação não me dá outra escolha. Preciso da sua ajuda, Geras, para provar minhas alegações à Imperatriz. Bom, galera, agora é o capítulo da Lee May, tá certo? E você viu, né? Então, assim, existe outra linha do tempo, tá? Então, os rumores e tal, de que as duas, os dois finais do do Aftermath são reais. Então, pode ser que seja uma linha do tempo de tal Shang Tsung também. E o Shang Tsung ganhou. Uma linha que o Shang Tsung ganhou. Uma linha que o Liu Kang ganhou. Né? E você viu aí, né? Que esse final da história do Scorpion dá muito a entender que ele vai lá fundar o Shirai Ryu. Né? Que não dá para ele ser líder dos Lin Kuei, porque o Sector Cyrix... Legal ter a referência ao Sector Cyrix, né? Mas que eles nunca iam aceitar porque eles iam ficar do lado do Bi-Han e tal. Então, é muito provável que ele faça o Shirai Ryu e o Smoke vá com ele. A única coisa é, cadê o Hanzo, né, galera? Porque o Scorpion, na verdade, é o Hanzo. Esse Scorpion é o Quai Liang. O Scorpion mesmo é o Hanzo. E não tem o Hanzo, né? Então, tomara que eles façam alguma referência ao Hanzo, pelo menos em algum momento. Mas é isso aí, galera. Vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho